Oi gente, tudo bem? Neste vídeo nós vamos fazer essa almofadinha de coruja, ficou com 20 cm na largura e na altura, mas você pode adaptar aumentando a quantidade de pontos aqui do início. A lista de materiais completa, eu vou deixar lá no blog e o link está na caixa de descrição. E lá no blog eu também coloco informações adicionais de todos os vídeos do canal. Se você quiser alguma receita em texto, eu tenho disponível lá na minha lojinha e o link também vou deixar aqui na caixa de descrição. Então vamos ao passo a passo. O início da almofadinha é o mesmo que eu fiz no porta-celular de ratinho. Então eu começo com aquele cordão de correntinhas, que eu faço uma laçada e uma correntinha. E nós vamos fazer 24 pontos desta forma. Então vamos imaginar aqui que já temos 24 pontos e nós vamos já arrematar esse fio na primeira carreira de pontos baixos. Então somente na primeira carreira eu faço uma correntinha e venho trabalhando em pontos baixos em um dos lados do cordão. Chegando no último ponto, eu trabalho ele de um dos lados, viro e volto trabalhando do outro lado. Terminando a volta toda, eu coloco o meu fio de marcação, como eu coloco em todos os amigurumis e sigo trabalhando em carreiras circulares. Para essa almofadinha de coruja eu trabalhei por 22 carreiras, mas você pode medir também em centímetros quanto você tem na largura. E trabalhar a mesma medida na altura. Vou começar com seis pontos baixos no anel mágico. Fecho o anel mágico e na segunda carreira vou trabalhar seis aumentos e ficar com 12 pontos. Coloco o meu fio de marcação e na terceira carreira vou fazer um ponto e um aumento por seis vezes e vou ficar com 18 pontos. Então eu faço o primeiro ponto sozinho e no segundo ponto, dois pontos no mesmo de base. Para a manchinha do olho, nós vamos arrematar com um ponto baixíssimo e deixar um fio para a costura. Para a orelha, nós vamos continuar trabalhando os 18 pontos por mais três carreiras. Então, serão as carreiras quatro, cinco e seis com 18 pontos sem aumentar. Terminada a sexta carreira com 18 pontos, nós vamos fazer na sétima carreira quatro pontos e uma diminuição por três vezes. E vou ficar com 15 pontos. Então, eu trabalhei aqui os quatro primeiros pontos, o quinto e o sexto eu trabalho pegando somente a alça da frente e faço um ponto só com os dois. Eu vou terminar a carreira com 15 pontos e vou arrematar deixando um fio para a costura. Eu arremato com ponto baixíssimo e deslizo o fio por dentro do ponto. E aqui eu já tenho uma orelhinha pronta e vou fazer outra igual, da mesma forma. Os olhinhos eu coloquei contando aqui a partir do início, entre as carreiras 13 e 14 com nove pontos de distância. Eu coloquei em um deles a manchinha e transpassei colocando a trava aqui por dentro. Se o pino do seu olho for muito curto, você pode colocar ele somente na parte da mancha e aí a sua trava vai ficar aqui no meio, entre a mancha e o corpinho da almofada. Aqui eu consegui atravessar as duas partes e prender a trava aqui por dentro. O outro olho não tem manchinha, então é só colocar ele direto. E aí você coloca a trava por dentro, antes de preencher e fazer a costura na parte de cima. Já coloquei aqui o enchimento acrílico. Eu termino a minha carreira em uma das laterais e deslizo o fio aqui por dentro do ponto, pra fazer a costura com a agulha de tapeçaria. Se você quiser, você pode também fechar com pontos baixos, como eu fiz no porta-celular. Eu estou costurando, pegando um ponto de cada lado, de dentro pra fora, na alça de fora do ponto baixo da última carreira. De dentro pra fora, na alça de fora. Eu achei que ficou o acabamento mais parecido com esse início. Chegando aqui no final da costura, eu passo aqui por dentro da última carreira de pontos. E jogo o fio pra dentro, e depois vou arrematar ele junto com o fio da costura das orelhas. A montagem dessa almofadinha, você pode transformar em vários bichinhos diferentes. Então, por exemplo, se você quiser um urso panda, você vai trabalhar metade dela em preto, metade em branco. Aí, você faz as duas manchinhas dos olhos na cor preta, e vai costurar a orelhinha desta forma. Se você quiser um gatinho, você pode fazer exatamente como esse, e costurar as duas orelhinhas aqui na parte de cima. E vai ficar um gatinho. No meu caso, eu vou fazer a coruja. Então, eu vou costurar aqui, como se fossem duas asas na lateral. E se você quiser perninhas também, você pode costurar aqui uma peça a mais, se você for fazer ursinho ou outros bichos. E o coelho também. Você pode trabalhar mais carreiras. Naquela parte que a gente fez 18 pontos, você trabalha mais carreiras e faz orelhinhas de coelho. Então, a costura é igual eu costuro todas as peças de amigurumi. Já tem vídeo aqui no canal ensinando detalhadamente. Não tem segredo. É da mesma forma que eu costuro todos os amigurumis, pegando um ponto na peça e um ponto na parte que você está costurando. Terminada a costura das asinhas, eu bordei aqui na frente um bico, pegando aqui duas carreiras por três pontos. Eu fiz aquele triângulo e depois fiz alguns pontos. E esse é o resultado final da nossa almofadinha de coruja. Lembrando que se você fizer essa peça, me marque nas redes sociais, arroba Ariane Tesourinha. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.